Música 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 Aí pessoal, começando mais um vídeo, mais uma promoção no nosso canal Encontramos aqui uma moça Vendendo essa estradinha Essa estrada é 2015, 2016 Ela está toda suja Ela passou numa poeira aqui Estava limpo o carro, ela passou na poeira A poeira sujou o carro todinho Aí eu estou filmando aqui o carro Para vender para vocês aí, quem quiser comprar esse carro Vocês entram em contato comigo aí Que eu vendo para vocês Ela é 2015, 2016 1.4, completa É o Iorg É só estar suja pessoal Mas é um carro bem inteiro, está com 80 mil km rodado Diz ela que passou uma água no carro e veio para cá E passou na poeira aqui, que tem uma poeira aqui no feirão de autovol E sujou o carro todinho Ela está suja mesmo Então quem quiser comprar esse carro Entra em contato comigo, tá Que eu vou fazer essa Intermediação aí E o preço está muito bom, viu pessoal O preço está excelente Já já vou falar o preço para vocês aí Ela é 2015, 2016 Três portas 1.4, completa Está com 80 mil km rodado só Carro muito novo Só tem que dar aquele trato Tem que dar aquela lavada nela Entendeu? Está cheio de poeira Vamos dar uma olhada aqui dentro E esse carro vende rápido Carro de particular Essa é uma boa Melhor que tem é 1.4 A original Estava vendo aí Abri o capu dela para vocês dar uma olhada Está suja pessoal Pegou uma poeira ali Sujou tudo Boa de pneus 80 mil km rodado só Aí abri o capu dela aqui Para dar uma olhada Na originalidade do veículo Motor 1.4 Fire completo Bateria boa de marca Não é batido aqui Tá pessoal Originalzinho aí Toda seladinha Original Tá vendo? Original aqui também E A original Bom galera Para não enrolar muito o vídeo Vou falar o preço para vocês Está querendo nela R$ 62.900 R$ 62.900 Ela é 2015 2016 Três portas Vou abrir a porta dela Aqui vocês dão uma olhada Está suja Suja Aí Aqui dá aquele trato Dá aquela lavada Meu carro é bom O carro é daquela moça ali Tem até aqueles dois Rapaz ali já quer comprar o veículo Não sei se vai comprar Então não demora me ligar não Entendeu? Na hora que você vê esse vídeo Me liga logo Olha aí E aí nós Chama ela no zap aqui Já negocia Qualquer coisa Manda um sinal para segurar o negócio É o tempo de você vir para cá Talvez você é de fora Que vai comprar esse carro Dá um sinal para ela Para segurar o negócio Você tem dois, três dias Para você chegar em Brasília Para você fazer o pagamento Do veículo para ela Entendeu? Chama ela no zap Que eu te explico detalhadamente Valor 62,900 Está com 80 mil quilômetros Carro 2015, 2016 Só lavar pessoal Carro de particular Beleza? Chama no zap aí Deixa o like Se inscreva no canal Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho